E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e mais um jogo E família, o link desse jogo vai estar aqui no comentário fixado pra vocês baixarem, não vai ter encurtador Então aproveitem, beleza? Entrem no nosso Telegram, no nosso Discord e no nosso Instagram também Porque lá sai muita novidade bacana, atualizações, prints, imagens, animações Vocês podem pedir pedidos também de jogos lá, é muito legal o nosso grupo no Telegram E só mais um aviso sobre, a gente ficou parado aí, nosso site ficou parado 2, 3 dias Eu aproveitei o 7 de setembro aí, pra tirar um tempo aí pra descansar também Porque eu tô com alguns problemas aí pessoais Mas vamos estar de volta essa semana com 4 jogos aí, no mínimo, 4 jogos todos os dias E estamos também trabalhando no nosso site novo, que é um site de anime, de HQ Então vocês vão pegar esse site lá no final do banner do nosso site, lá tem um banner lá E vocês cliquem lá que vocês vão ser disponibilizados pra lá Eu tô deixando também um link melhor lá no site pra vocês clicarem, beleza? Já tem várias animações lá, tem umas duas HQ que a gente postou Mas estamos trabalhando ainda, porque por enquanto sou eu que estou trabalhando em tudo No canal, no nosso site, no outro site Então, peço desculpa aí pra vocês, caso tiver alguma demora aí pra sair jogos Provavelmente os jogos aí vão sair todos aí até as 7 horas da noite E a gente vão estar trabalhando aí pra estar deixando cada vez melhor o nosso canal, a nossa comunidade E é isso família, e pra quem manja de tradução, ó, me chama lá no Telegram, me chama lá no PV, no Telegram, no Discord Ou comenta aqui também, acha nosso e-mail lá no nosso site, entra em contato com a gente Porque nós precisamos de gente pra traduzir também jogos aqui pra nós E quanto mais jogos, melhor, beleza? Então peço aí pra vocês ajuda também Porque quanto mais gente traduzindo, melhor a qualidade dos jogos A gente pode resolver vários bugs, resolver vários errinhos E por enquanto só sou eu mesmo E já conversei com um monte de cara aí E ninguém tá muito interessado O povo aqui tá meio desanimado também, eu acho, dos VNs Mas não vamos deixar o nosso canal aqui parar Vamos cada vez mais postar jogos pra vocês E comenta aí, deixa aí seu feedback Deixa aí o que vocês estão achando Comenta aí sugestões de melhorias Eu vou ouvir vocês aí, cada opinião aí Eu vou estar ouvindo, vou estar lendo aí E é isso rapaziada, ajuda a gente Estamos aqui com o Crazy Som É um jogo aí do pivete doido Eu apelidei ele assim porque Crazy é louco, né? Doido Então é o Crazy Som um filho louco Então atualizou, tava no prólogo Agora saiu a versão 1, né? Então saiu a versão 0.1 do jogo E finalmente aí o jogo vai deslanchar, né? Um jogo bem legal aí, divertido também E eu recomendo demais pra vocês, minha tropa É só isso mesmo, é um vídeo breve aqui Só pra tá informando sobre esse jogo Sobre a atualização E pra trazer um vídeo aqui no canal também Pra não deixar o canal sem vídeo, né? É importante a gente tá sempre trazendo conteúdo aqui E vocês deixando um like aí Pra tá engajando e motivando demais Tamo junto, minha tropa Até a próxima, valeu, falou e fui